Fala pessoal! Não existem limites nem dificuldades quando a sua motivação para correr atrás dos seus sonhos é maior. E tem uma empresa que vem resgatando até mesmo aquela chama que acende no início da caminhada do multinível. É, quem fez multinível e parou, mas decidiu acreditar de novo no mercado em uma nova empresa que verdadeiramente faz a diferença na vida das pessoas, sabe bem do que o News está falando. E foi exatamente isso que aconteceu com a Alessandra Lopes da Maravilhas da Terra. Alessandra era ex-motorista de ônibus no estado de São Paulo. Tudo a ver com multinível, não é mesmo? Ela começou sua trajetória no multinível no grupo Rinodê no ano de 2017. Chegou a diamante, mas desistiu em 2019. Literalmente jogou a toalha e não quis mais saber de multinível. Nem se o patrocinador viesse pintado de ouro, ela entraria de novo em uma empresa de multinível. Em novembro de 2019, o Manuel Passos, Crown Black Diamond da Maravilhas da Terra, convidou a amiga Alessandra para conhecer o negócio. Ela recusou sem pensar, pois acreditava que multinível não era coisa para pessoas simples. Após um tempinho, o Ícaro Queiroz, que também faz parte da grande equipe do líder Manuel Passos, com muita insistência, convidou novamente Alessandra, pois acreditava no potencial da amiga e pediu para ela apenas fazer alguns testes com os produtos da Maravilhas da Terra e postar nas redes sociais algumas divulgações. E para a surpresa de Alessandra, com poucas postagens, ela já conseguiu um grande resultado em vendas e decidiu entrar na Maravilhas da Terra, não para fazer o multinível, mas para vender e consumir. Ela ainda estava traumatizada com o mercado e, mais uma vez, surpreendida, as pessoas que compraram o produto dela naquele primeiro momento devido às grandes divulgações, solicitavam o tempo inteiro para também fazer parte do negócio e, enfim, a ficha de Alessandra caiu. Ela estava diante de uma oportunidade real, onde pessoas comuns poderiam conquistar resultados extraordinários e, a partir daí, a chama, o desejo, aquele fogo de quem visualiza uma oportunidade para mudar de vida, acendeu novamente. Rapidamente, rapidamente, ela chegou a diamante. E seu esposo, que não acreditava no multinível desde a primeira experiência, começou a perceber que este novo modelo de negócios da Maravilhas da Terra era algo realmente diferente. E, além de dar total apoio, ele também decidiu ajudar a cadastrar e também a vender. E o resultado não poderia ser outro. O casal são os mais novos Black Diamonds da Maravilhas da Terra e, com uma equipe incrível, vem crescendo mês a mês na companhia. É, pessoal, mais uma história incrível de pessoas que a Maravilhas da Terra resgatou e fez brilhar novamente os olhos para o mercado. Se você também, bem aí dentro, sentiu uma vontade de conhecer essa empresa que transforma vidas, não deixe para amanhã. Fale agora com a Alessandra, que ela também pode te ajudar a dar os primeiros passos. O link está logo aí abaixo, na descrição do vídeo. Em breve, a gente vai voltar com mais histórias de pessoas que estão vencendo no multinível. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!